Ao se aproximar o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de Hitler não estava apenas travando uma guerra em frentes separadas, mas também contra o Terceiro Reich. Esta história é baseada num fato real. Berlim, 20 de julho de 1944. Nesta noite, nossos corações estão cheios de gratidão. A providência divina nos deu um sinal seguro de que a missão do Führer será completada. E agora cabe a vocês dar o golpe final e decisivo contra os covardes que cometeram esse crime odioso contra o nosso partido, nossa Alemanha, nosso Führer. O plano para matar Hitler. Versão Brasileira, Herbert Richards. Vamos lutar pela honra do Führer. Prenda os traidores. Meu Deus, o que está acontecendo? É o nosso exército. Como é que eles são? Eles são como nós. O que é isso, senhor? Declara o juramento do Führer. Declara o juramento do Führer. Stauffenberg. Eu e Walter fomos imedidos. Não resista. Saia do prédio, se puder. Stauffenberg, tomaram o prédio todo. Já terminou, Klaus. Acabamos. Eu acabei. O julgamento do Führer, não queremos perder essa palhaçada. O Stauffenberg está certo. Pelo bem da história, temos que viver para contar os fatos. Abra esta porta! Ali vai um dedo. Pare, eu atiro. Mãos para cima! Eu não tenho mãos. Declara o juramento do Führer. Nunca! Abaixem as armas. É o Stauffenberg. Ele é o homem. Ele é o homem. Tunísia, abril de 1943. Quinze meses antes. Caramba. Vamos! Agora você está usando ele. Adiós nos portos. Boa! ¡Nois! Boa! 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 Boa!